Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a Ticker Town aqui no canal do Aki, é mais que pra ter vocês comigo. Galera, esse jogo aqui é um joguinho maravilhoso, a la terraria, pelo menos essa é a ambição dos desenvolvedores, só que ele tem uma pegada bem diferente por causa dos gráficos, vocês vão ver que existe uma mistura entre 2D e 3D aqui, é aquele negócio que eles chamam de 2D e meio, bem interessante o jogo, então, sem mais delongas, bora pro vídeo, galera. Galera, vamos lá, vamos criar um novo personagem aqui, esse novo personagem vai ter o cabelo azul, por que não, certo? Por que não, cabelo azul, poderia ser azul também? Poderia, poderia, é um cara todo azul, mas aí eu vou colocar o cabelo de outra cor, azul e amarelo, não combinou não, combinou não, gostei assim, assim, beleza, esse é o Dark Waka, Dark Waka, beleza. Então tá aí, meu personagem Dark Waka, eu vou deletar esse mundo aqui, nós vamos gerar um novo mundo aqui, tá? E a semente do meu mundo vai ser Wacardia, na verdade o nome do meu mundo vai ser Wacardia, e a semente vai ser a 1038, por quê? Porque sim, porque sim. Let's go, galera, vamos lá, vamos começar a nova jogatina, eu quero muito mostrar pra vocês, tem muita coisa pra vocês explorarem nesse jogo, é um jogo muito estilo Terraria, galera, muito estilo, eu gostei muito, vocês sabem, quem acompanha o canal aqui, quem é das antigas, sabe que eu adoro, eu adoro Terraria, eu tentei trazer Terraria várias vezes pro canal, nunca deu certo, quem sabe esse jogo dá certo, né? Quem sabe dá certo, mas vamos lá, vamos lá. Então eu vou dar ok aqui, ele mostra um como jogar aqui rapidinho, galera, só lembrando, tá? O jogo tá em Early Access, ele tá na versão 0.2 de Early Access, ou seja, é o demo do demo aqui, é só pra mostrar mesmo o que tá acontecendo, o que os caras querem, o que eles procuram fazer pelo menos, e uma coisa que eu quero comentar com vocês é, eu vou deixar o link aqui na descrição, pra quem se interessar pelo jogo, vai lá e adicione na sua wishlist, porque isso faz muita diferença pra galera, tá bom? Vou deixar aqui o link na descrição, tá bom? Não tô ganhando nada pra fazer esse vídeo, galera, eu simplesmente gostei do jogo, tô agradecendo pra vocês, tudo bem? Então vamos lá, Então, como assim, como Terraria, né? O seu primeiro objetivo é juntar alguns itens no início, você precisa de madeira, você precisa de pedras, coisas desse tipo, por quê? Porque você vai fazer suas primeiras ferramentas, tá? Suas primeiras ferramentas, elas vão ser um pouco limitadas, você não vai conseguir fazer muita coisa delas, basicamente você precisa de madeira e de pedra, tá? Basicamente madeira e pedra, essa região aqui é uma boa região pra se construir uma... What? Ah, se eu fizer assim, o coisa treme, que da hora. Basicamente, galera, no início do jogo, você precisa de madeira e de pedra, tá? Inclusive, deixa eu apertar a tab aqui, já pra gente ver o que nós podemos fazer com o que nós temos aqui. Aparentemente quase nada, eu preciso de um pouquinho de pedra, vamos pegar algumas pedras aqui, ver se eu consigo pegar, beleza, consigo. Tô dando madeirada no negócio, ok. Eu pretendo fazer um UDX, tá vendo? Mas eu preciso de mais pedras pra que eu consiga fazer ele, galera. Então, vamos pegar mais algumas pedras aqui, ó. Mais uma. Com essas aqui já vai dar. Cara, esse cenário aqui tá bem bonitinho. Tá bem bonitinho, gostei, gostei desse cenário. Galera, assim como em Terraria, tá? Deixa eu falar um pouquinho do jogo. O jogo, ele já tem diferentes biomas. Deixa eu ver se eu já consigo fazer o Estoniax. Se eu consigo, beleza. Então, vamos fazer pra gente parar de sofrer aqui. Vou trazer ele pra cá, beleza, tranquilo. Maravilhoso. Agora eu consigo pegar madeira mais rápido. Só que eu ainda vou precisar de pedra pra fazer uma piquex. A gente vai fazer isso. Deixa eu pegar um pouquinho de mal. Ó, eu peguei uma muda. Legal. Galera, mas como eu tava dizendo, assim como em Terraria, tá? Você consegue... Você tem vários biomas aqui. E a ideia dos desenvolvedores é que nós tenhamos diversos tipos de invasões. Tipo, é a la Terraria mesmo. Invasões, monstros, boss, dungeons, exploração de dungeons, exploração de lugar, coleta de itens mágicos. Ou seja, tem um craft, um craft primário aqui de itens mágicos, tá? É bom comentar isso, ok? Vamos fazer isso aqui. Fazer isso aqui pra cá, tranquilo. Beleza. Então, agora eu tenho um piquex. Eu tenho um axe. Tá louco. Tudo de pedra, tá? Pedra e madeira, tá, galera? Então, daqui a pouco, nós temos que mover pras coisas de metal. Mas, enfim, voltando a falar do jogo, prometo que eu vou tentar não me perder mais. Os desenvolvedores, eles têm exatamente a mesma ambição que Terraria tem, tá? E eu achei a ideia maravilhosa, porque assim, Terraria é um jogo que na minha concepção, pelo menos, e imagino que na concepção de várias pessoas, deu muito certo. É um jogo muito legal. É um jogo que volta e meia dá vontade de jogar. Talvez eu faça umas lives de Terraria. Terraria é legal fazer live. E dito isso, galera, se lançasse um jogo com esse gráfico aqui, tá? Com a capacidade que tem... Tá vendo um goblin ali? Eu não quero mexer com eles, não. Por enquanto, eu tô completamente sem equipamento, então não é uma boa mexer com eles, né, galera? A gente realmente não é uma boa. Mas isso aqui é uma boa região pra se ter uma casa, né? A gente vai fazer nossa casa aqui. Provavelmente, deixa eu pegar um pouquinho de carvão aqui, que é interessante. Vou pegar esse copper aqui, que copper é o que eu uso exatamente depois de pedra, tá? Logo depois de pedra, o seu próximo item de se utilizar é copper, que é... Qual que é a produção de copper, galera? Fugiu? É... Bronze. Bronze? Não. É... Holy. Holy. Cobre. Cobre. Isso. Cobre. Não era bronze. Eu sabia que não era bronze. É cobre, tá? Cooper é cobre. Tá bom. Essa é a tradução. Então, galera, a ideia dos caras é adicionar diversos tipos de equipamentos, tá? A ideia dos caras é que dependendo da arma que você tá carregando, você é um guerreiro. Dependendo da arma que você tá carregando, você é um mago. E assim sucessivamente, tá? O que eu acho bem interessante. Bem interessante. Porque é o estilo de terrário. É o estilo que deu certo. Só não tem que ficar inventando a pedra. Se o negócio já deu certo. O... O trenzinho, vem. Aqui tem algumas pedras que eu também vou pegar. Vou pegar só mais algumas pedras. Por que que eu tô pegando esse monte de material? Porque eu sei que a gente vai usar, tá? Eu sei que a gente vai usar. Poderia limpar esse lugar aqui? É, eu acho que eu vou fazer isso. Eu vou limpar esse lugar aqui, ó. Essa região aqui. E eu vou voltar com vocês na parte de construir nossa casa. Tudo bem? Só um segundinho. Um segundinho. Um segundinho. Ok, galera. Limpei essa região aqui. Tá vendo? Agora nós vamos começar a construir nossa casa. Eu ainda não sei se existe NPCs e coisas desse tipo no jogo. Confesso que eu não sei, tá? Assim como o terrário. Tem que fazer a room, os NPCs virem e tal, não sei o que. Se não me engano, tá? Eu me lembro que quando eu tava lendo sobre o jogo, eu acho que tem isso sim dentro do jogo. Eu não tenho certeza, tá? Não tenho certeza. Então, vamos para as nossas primeiras construções aqui. Deixa eu fazer um workbench, né? Isso vai ser necessário pra gente. Vamos colocar ele já no chão aqui, tá? Eu acho que eu vou colocar esse workbench. Eu gosto... Eu gosto da ideia dele aqui, assim. Eu gosto... É... Eu gosto da ideia do workbench aqui, assim. Beleza. Ah, e agora eu vou fazer algumas paredes aqui. Deveria ter um jeito de fazer um craft maior, né? Ah, tem. E tem. Ok. 10, 10. Perfeito. Ok. Isso já é parede pra caramba, né? Vamos colocar umas paredes aqui. Oh, crap. Eu errei o tamanho aqui, mas tudo bem. É, eu errei mesmo. Mas tudo bem. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu vou dar um pouco mais de espaço. 6, 7, 8, 9. Ok. Aqui tem metade? Tem metade. Perfeito. Aqui nós vamos descer. Ah, essa altura tá boa? Vou colocar um coisinha a mais. E aqui... Oh, crap. Faltou... Faltou o danual. Quero... Fazer mais alguns aqui. Perfeito. Ok. Oh, God. Eu errei. Eu contei. Eu contei aquela hora e eu errei. Ah. Como eu consegui isso, galera? Como eu consegui isso? Vamos lá. Deixa eu tirar essas coisas daqui. Eu não quero. Não. Não era pra ser assim. Era pra estar colocado certo. Ok. Agora sim. Beleza. Perfeito. Maravilhoso. Agora sim, galera. Além disso, eu quero fazer uma porta. Porque, né? É uma casa. É uma casa de respeito aqui. Eu preciso de uma porta. Beleza. Ok? Vamos colocar ela ali. Tranquilo. Fechou. Maravilhoso. É isso. Agora eu quero fazer também uma coisa que é importante aqui. Cadê? Não tá aqui. Então vamos apertar Tab. Aqui. Furnace. Furnace é extremamente importante pra gente. Nós vamos colocar nossos... Nós vamos fazer nossas barras aqui. Eu só tenho uma barrinha. Não dá pra fazer nada. Fala sério. Deixa eu clicar aqui. Eu consigo fazer uma Anvil. Não consigo ainda. Não por aqui, pelo menos. Ok? Vamos apertar aqui. Ah, Anvil tá aqui. Eu preciso de... Sim, Copper Bar? Tá zoando, pô. Tá zoando. Tá bom. Ah. Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu ver se liberou alguma coisa mais interessante aqui pra gente. Tem uma espadinha ali. Eu meio que não quero. Tem uma espadinha ali. Tem um bowl. Tem um bowl. Legal. Birdhouse. Casinha de passarinho. Interessante. Interessante. Várias coisas decorativas. Tem... Tem... Ah... Meu Deus, galera. Tá faltando. Tá falhando. Tá falhando os nomes em português hoje. Mas isso aqui é uma cerca. Cerca de madeira. É isso que eu quero falar. Existe aqui. E vários sets de wood aqui, né? Mas não quero fazer sete de wood, não. Sete de wood, eu preciso nem... Eu prefiro nem fazer. Vamos atrás de Cooper agora. Nós precisamos de... Basicamente... Cara, esse lugar aqui é meio sinistro, né? Será que se eu botei aqui, o Goblin vai vir? Vai pra lá, Goblin. Tô de boa aqui. Eu derrubando sua casa. Não quer dizer nada isso. Não quer dizer nada isso, tá? Ai, ai, ai. Eu pensei que ele não ia fazer nada. Falei, galera. O Goblin não tá funcionando. Sai pra lá. Sai pra lá. Corre. Corre gritando. Corre gritando. Corre do Goblin. Não é uma boa ideia. Goblin, sai pra lá. Não é legal você vir pra cima de mim. Galera, eu nem sabia que isso funcionava, tá? Eu tô fazendo aqui. Totalmente no acaso. Funcionou. Pegamos uma torcha. Yeah, uma torcha verde. Aqui não. Eu sou conhecido como Goblin Slayer, meu amigo. Tá louco? Galera, eu vou andar aqui um pouquinho mais, tá? Eu preciso encontrar Cooper. Igual aqui, ó. E foi interessante, tá? Então, eu basicamente vou pegar um pouco de Cooper aqui. Tentar fazer um upgrade nos nossos equipamentos. Principalmente na nossa picareta e tudo mais, tá? Eu já volto com vocês. Um segundinho. Olha que bonito isso aqui. Já volto com vocês. Ok, galera. Eu peguei um monte de recurso aqui. Deu um bom trabalho. Confesso. Deu um bom trabalho. Mas vai dar certo, tá? Vamos ver. Vários crafts aqui. Mais um pouquinho. Beleza? Vamos fazer esses dois aí. Terminou. Tranquilo. Beleza? Tranquilo. Perfeito. Vamos fazer agora a nossa anvil. Quero umazinha. Ok? Vamos colocar ela aqui. Pum. Vamos ver o que dá pra fazer nela. Cooper pickaxe. Gosto. Nossa. Muito caro. Uau. É bem caro. Mas eu vou querer. Quero uma dessa. Quero uma dessa. E quero uma pá também. Beleza. Dá pra fazer mais alguma coisa? Não. Essas coisas aqui são de ferro, né? Isso aqui. Cooper circlet. O que que isso faz? O que isso faz? Quero saber o que que faz. Porra. Deveria me contar o que que aquilo lhe faz, né? Pra eu saber se eu quero fazer ou não. Faz todo sentido do universo, certo? Mas beleza. Olha só, galera. Agora deixa eu organizar o inventário aqui. Eu não sei o que fazer com essas coisas velhas, tá? Sinceramente eu não sei o que fazer. Eu acho que dá pra fazer algum tipo de caixa aqui. Quer ver? Vamos achar algum tipo de caixa aqui. Dá pra fazer uma cadeirinha. Ah! Uma coisa importante. Acabei esquecendo de mostrar pra vocês, galera. Isso aqui, ó. Eu preciso de uma... Cadê? Cadê? Ok. Eu quero um crate. Quero umzinho. Quero dois. Pronto. Ok. Tranquilo. Bed. Preciso de clothes. Não tenho a mínima ideia como que eu ganho clothes. Daqui a pouco a gente descobre. Ah... O que mais, galera? O que mais que a gente tem aqui? É um bonfire. Porque, né? Todo mundo precisa de um bonfire. É sabido isso. As pessoas sabem isso. Ah... E eu vou colocar os crates. Acho que... Aqui. Eu quero outro. Só fiz um. Não. Fiz dois. Ok. Quero o outro aqui. Beleza. Vou guardar as coisas antigas aqui. Você vem pra cá. Você vem pra cá. Você pode vir pra cá também. Ah... Fica aqui pra enquanto, vai. Tem uns barrels. Algumas coisas inúteis aqui. Você fica aqui. Ah... Cara, esses barrels eu preciso jogar fora isso. Ah... O que mais que eu posso guardar, galera? Stonewall. Posso guardar. Nem sei porque eu tenho Stonewall. Mas tudo bem. Isso aqui também eu posso guardar. Green jelly. Eu não tô precisando agora. Isso aqui eu vou comer. Tem os strings. Ok? Fica aí. Ah... Carval. Deixa aqui. Eu vou tentar juntar mais alguns banners. Não preciso. Ok? Ah... Deixa eu voltar pra cá. Aliás. Sozinho. Tá faltando algum craft. Tá faltando isso. O que que isso faz? Fashion. Twins. Ok. Acho que a gente já descobriu, né, galera? Ah... Oden plank. Eu vou precisar de algumas também. Torchinhas. E string. String. Dá pra fazer... Tá. Eu faço de fibra. Perfeito. Eu tenho algumas fibras. Deixa eu fazer um Outfiller aqui. Vamos fazer ele. Porque eu acho que ele... A gente vai conseguir fazer mais crafts nele. Olha só. Yep. Eu tava certo. Beleza. Então aqui eu faço string. E aqui eu faço cloth. O que que eu preciso de cloth? String. É... String. Fazer o máximo aqui. Beleza. Ok. Eu quero um... Acho que dois cloths que eu precisava, né? Não era... Nem lembro pra quê. Mas eu acho que eu precisava de dois... Ah, pra cama. Pra cama. Pra cama. É, exatamente isso. Por que que eu quero a cama aqui, galera? Olha só. Olha só que interessante. Dá pra girar, né? Interessante. Tá bom. Ok. Ah... Eu quero a cama nesse ponto aqui. Por quê, galera? Quando eu clico o botão direito nela, eu... Salvo como meu spawn point sendo aqui dentro. Certo? E definitivamente eu quero que meu spawn point seja dentro... Da cama. Acho que faz todo sentido. Dentro da cama não. Dentro da minha casa. Maca tá doidão. Ah... Aqui eu posso fazer alguns Iron Bars. Mas na verdade eu posso. Acho que isso não me habilita nada, certo? Iron Axe, talvez? Não. Ah... Pick Axe? Não. Algum equipamento? Também não. Oh God. Ah... Iron Gates? Ah... Não. Não quero. Ah... E eu quero também uma chair. Porque... Provavelmente eu preciso disso pra chamar NPCs. Provavelmente. Se tiver NPCs mesmo. Ah... Tem target aqui, ó. Arquearia target. O que que faz aqui? Será? Tenho a mínima ideia. Acho que é só decoração. Espero que seja. O Dendor. Bonfire. Não. Ok. Ah... Então vamos lá. Eu quero colocar minha mesa aqui no chão. Pum. Cadeirinha. Desse lado. Beleza. Ok. Então. Maravilhoso. Então tá bonitinho ali o negócio. Deixa... Faltou minha bonfire, né? Deixa eu colocar ela lá dentro, será? Será que eu quero uma bonfire aqui? Acho que não, né? Dentro da casa é meio estranho. Eu coloco aqui na frente. Pra que que serve a bonfire? Tenho a mínima ideia. Aparentemente eu não consigo cozinhar nada. Consigo comer isso? Consigo. Comi. Comi. Tenho quase certeza que eu comi. Cara, eu preciso de equipamentos. De verdade. Eu não achei um lugar, tá? Aqui na ilha que eu tô... Ah! Caramba. Tava esquecendo. Pera aí. Uma coisa importante aqui que a gente tem que fazer, galera. Totalmente importante. Eu tinha esquecido. Não é com você. É aqui sozinho. Vamos fazer isso aqui. Wooden Planks. Quero... 10 Wooden Planks. Perfeito. Além disso, eu quero que ela fique... Beleza. Ok. Vocês vão ver. Wooden Planks me permite construir plataformas. E isso me permite aí de uma ilha pra outra. Vocês vão ver que tem a água, tá vendo? Se eu pisar na água, olha só. Ela dá dano, tá? Eu nem consigo pisar nela. Eu conseguiria pular ela, tá? Mas nem sempre é possível pular essas coisas. O que é isso aqui? Dá pra eu pegar? O que será que vem daqui? Ok. Vem um Mytho ali. Boasted Mytho. Isso aqui é bom destruir, galera. Porque dá muito equipamento, tá vendo? Bônus, etc. Agora essas outras coisas aí não me interessam muito. Eu quero... Eu quero achar um lugar que tenha bastante Iron, tá? Seria interessantíssimo achar muito Iron aqui. Vamos ver se eu vou conseguir achar algum lugar que tenha... Que tenha ferro aqui, galera. Um segundo. Galera, olha a velocidade que eu pego esses materiais agora. Tanto que é mais rápido. Olha só. Olha que lindo, ó. Ah, maravilhoso. Muito melhor. Galera, volta e meia a gente acha uns Stone Ranges assim. E eles também são interessantes porque eles dão bastante material. Quer ver? Quero mostrar pra você. Isso aqui provavelmente é só de pedra, tá? Provavelmente é só de... Ah, não. Deu um pouquinho de ferro também. Interessante, interessante. Que é o que eu estou buscando, tá? Se eu achar algum monte de ferro aqui eu mostro pra vocês. Um segundinho. Galera, olha só o que eu achei, hein? Provavelmente algum tipo de dungeon, tá? Se eu tivesse algum equipamento a gente ia tentar entrar aqui agora. Será que eu consigo marcar lá no mapa? Eu acho que a resposta é não. Mas interessante. Já sei que tá aqui. Assim que eu conseguir os meus primeiros equipamentos a gente vai tentar vir aqui e ver o que acontece, tá? Ok, galera. Eu andei muito, tá? Mas tipo, muito atrás de minério de ferro e definitivamente não é uma coisa que se acha tão facilmente, tá? Então vamos tirar o máximo proveito aqui das coisas que a gente tem aqui, tá? Vou transformar tudo em ferro mesmo, ok? Ah, e o restante que eu puder eu vou fazer minério de cobre. E daí a gente vai ver o que dá pra fazer. Ah, eu posso fazer stone walls aqui, ó. Interessante. Eu quero stone floors, tem? Aqui, beleza. Vamos fazer de 10 em 10, né? Beleza. Ok. O que que eu vou fazer aqui, galera? Olha só. Vamos dar uma olhada. Eu consigo fazer alguns equipamentos? Eu consigo. Chest plate. Preciso de letter. Não tenho a mínima ideia de como você consegue letter. Não sei. Que pena eu preciso... Não! Eu preciso de letter, galera. Eu não tenho a mínima ideia. Eu vou fazer um círculo. Só pra falar que eu tenho. Ah, eu consigo aqui. Pai, círculo. Cadê? 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 Onde ele apareceu? Ok. Yes. Eu tenho um círculo agora. O que que ele faz? Eu tenho a mínima ideia. Mas eu tenho um círculo e isso é o importante. Iron sword. Eu posso? Uou. Eu posso, hein? Iron sword. Eu poderia e quase daria pra fazer uma chest plate. Eu quero um iron sword, galera. Eu quero. Porque é um iron sword, cara. Quem não quer um iron sword? Você não quer um iron sword? Eu quero um iron sword. Eu fiz iron sword com o dela. Aqui. Vamos trocar você com você. Você com você. Perfeito. Deixa eu colocar isso aqui no chão, galera. Eu fiz pra mostrar pra vocês como é que funciona, tá? Espera. O que? Tá. Tá bom. Os lugares que tem essa grama no chão, eu tenho que tirar a grama, galera. E eu tiro a grama exatamente com a pau, olha só. Esqueci de mostrar isso pra vocês. Inclusive, dá pra pegar alguns equipamentos da grama. É bem da hora. Eu não consigo tirar porque eu tenho que tirar a cama. Que aparentemente tá ocupando o lugar ali. Beleza. Deixa eu tirar a cama aqui. Thank you. Aparentemente eu não tenho espaço suficiente pra recolocar ela ali. Não gosto do fato de ter um goblin no meu chão. Tá. Agora vamos habilitar isso aqui. Vamos abrir. Vamos deixar bonito a nossa casa. Ok, ok. Aqui também. Beleza. Tirei a grama aqui. Beleza. Ok. Eu quero... Cara, eu realmente quero jogar essas coisas fora. Realmente quero jogar essas coisas fora. Oh, caralho. Não tá funcionando muito bem, né? Melhor eu colocá-las aqui no chão. Melhor eu colocá-las aqui no chão que assim não corre isso de eu pegar elas mais. Colocar as paredes aqui de volta. E vamos colocar o chão. Agora sim. Beleza. Ok, ok. Beleza. Agora sim. Agora eu gostei. Vamos voltar a nossa cama pra cá. Colocar ela aqui. Salvar. Agora sim, galera. Olha que... Olha que casa maravilhosa que tá ficando isso aqui. Hã? O que vocês acharam? Curtiram? Ok. Colocar essas coisas aqui. Beleza. Mais um pouquinho aqui. Ah, depois eu tiro aquelas coisas ali de baixo, né, galera? Vai dar muito trabalho. Vai dar muito trabalho tirar daqui e tirar daqui de cima. Mas tá bom. Tá virando um cafofo. Bacana isso aqui, né? Beleza. Então, eu preciso de letter. Como que eu consigo letter? Não tenho a mínima ideia. É com você que eu consigo letter? Deixa eu ver. Ornate carpet. Não me parece que seja com você. Eu posso usar essas coisas aqui? Preciso de letter também. Não tenho a mínima ideia. Eu não achei letter, galera. Não sei exatamente como que se faz um letter aqui. Eu posso colocar um bonfire aqui? Por que não, né? Acho que eu devo poder. Beleza. É que eu posso. Então, eu vou fazer. Deixa eu guardar essas coisas. Você vai pra cá. Você vai pra cá. Você vai pra cá. Você vai pra cá. E aqui eu vou guardar cooper. Isso aqui. Deixa eu deixar aqui que eu recupero minha vida. Que isso aí. Isso aqui, às vezes, é necessário. Galera, eu vou atrás de letter, então, né? Sem letter eu não faço nada. Aparentemente. Aparentemente, sem letter eu não faço nada. Tem alguma coisa de copper que eu quero fazer? Não. Beleza. Aqui, não. Aqui, eu poderia fazer uns equipamentos de madeira. Poderia. Preciso de letter também. Esquece. Não posso não, galera. Deixa eu ir atrás de letter. Tenho a mínima ideia de como você consegue. Vou tentar conseguir e já volto. Vem, goblin. Vamos testar minha nova espada de iron. Yes. Yes. Ha! Vem, goblin. Sou goblin. Ai, ai. Para de pisar na água, pô. Ô, goblin. E aí, qual é a boa? Yes. Ah, nossa. Eu sou muito forte agora, galera. Vamos conversar com aquele goblin ali também. Obviamente, eu gosto de cortar madeira usando... Ah! É um arqueiro. Filho da mãe. Nossa, é muito forte. É, beleza. A gente conseguiu derrubar o goblin. Por que eu vim aqui, galera? Eu acho... Eu posso conseguir couro aqui, ó. Eu acho. Vamos ver. Não. Não tenho a mínima ideia de como você consegue couro. Não tenho a mínima ideia. Aqui foi um bonfire de um negócio. Não adianta. Vamos pegar isso aqui. Vamos destruir isso aqui. Bonfire Stink também não. Cara, como que você consegue letter? Não tenho a mínima ideia. Meu Deus, isso aqui não cai não? É impossível? Aparentemente é impossível. Eu estou usando o equipamento errado? Eventualmente caiu, né? Beleza. Agora eu consigo matar os goblins arqueiros, mas eles são bem difíceis ainda, né? A gente não quer mexer com eles. Tá. Eu continuo na minha jornada pelo letter aqui, galera. Já volto com você. Olha o que nós achamos, galera. Um bioma diferente. Yes! Estamos evoluindo no jogo. Deixa eu só pegar essas coisas aqui. E deixa eu matar aquele goblins ali. Porque eu sou o goblins slayer. Toma, 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 toma. Ok, morreu. E deixa eu passar o machado no negócio dele aqui. Tem muito material cuidado aqui, beleza? E aqui também. Fechou, né? Fechou. E agora? Novo bioma, galera. E aí? Vocês estão empolgados pelo novo bioma? E bioma? Galera, eu vou explorar isso aqui no próximo episódio, tá? Espero que vocês tenham gostado. Mais um prazer ter vocês comigo. Se vocês gostaram, deixa aquele like. Se vocês querem mais um episódio, deixa aqui nos comentários pedindo por mais episódios para que a gente continue essa série maravilhosa, ok? Tudo bem? Tem gelo ali do outro lado, ó. É. Uau! Tem gelo do outro lado, galera. Meu nome é Waka. Mais um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço. Até mais, galera. Tchau, tchau.